Fala galera, aqui é o Salsa, estou trazendo para vocês mais uma vez um Saiu e Você Não Viu. Na realidade esse jogo ainda não saiu, ele está em Alpha, eu estou ficando com essa mania chata de pegar o quadro do Saiu e Você Não Viu, para ficar colocando um jogo que na realidade não saiu ainda, mas vai, dá para jogar o jogo, está aqui, pronto, saiu, sim, pronto, bom, você não viu, mas vai ver agora, vai ver agora, Incognita, sim, da Clean Entertainment. Infelizmente não tem settings aqui, não tem as configurações para mostrar para vocês, tá, a gente vai ter que pular direto no jogo, como vocês podem ver ele tem um gráfico no mínimo curioso e muitas luzes vermelhas fortes, vocês vão entender quando a gente entrar no jogo. Vamos lá, New Game. Pum, já caiu direto no jogo em si, como ele está em Alpha não tem história ainda, tá, e não vai ter mais do que duas fases, se você passar da segunda fase você vai voltar para o início dela com qualquer progressão que você tinha feito. Mas, mas, o lado bom é que esse jogo, ele está, ele está em Early Access e ele é processual, o que quer dizer? Ele é gerado processualmente, né, então, as fases são aleatórias, então você pode jogar quantas vezes você quiser que vai ser sempre diferente. O objetivo, vocês vão reparar que o objetivo é sempre o mesmo, mas o design do mapa é que vai mudar. Bom, nós estamos aqui com dois personagens, inicialmente, eu tenho aqui o Murphy, os nomes também mudam toda vez que você joga, tá. Eu tenho aqui o Murphy, ele é um Stealth Agent, né, ele é um agente de furtividade, nível 0, o que demonstra que, eventualmente, eles vão inserir algum sistema de progressão em que você vai ganhar mais habilidades, como já é de praxe em jogos nesse estilo de turno tático, como o XCOM e o Omerta, por exemplo. E, considerando esses dois jogos, vale ressaltar que esse é um jogo muito mais parecido com o Omerta, pelo fato de que ele tem Action Points, Movement Points, como era no XCOM clássico. Já o XCOM Enemy Unknown, ele tem algumas coisinhas diferentes, como, por exemplo, em vez de você ter os Action Points e Movement Points, você tem apenas duas ações por turno. Já nesse jogo aqui, eles decidiram pegar um mix das duas coisas, então, você tem essa bolinha verde aqui embaixo, que isso é o seu direito de ação verde, vamos botar assim. Então, qualquer ação, tá vendo aqui, Action, quando não tem escrito Action embaixo, não é uma ação, é alguma outra coisa. Por exemplo, aqui eu posso acessar um menu, né? Então, são ações livres, vamos dizer assim, eu posso desequipar a arma, posso largar alguma coisa que eu tô carregando no chão, posso ligar ou desligar o meu Reaction Fire, ou seja, eu vou atirar na primeira coisa aqui, tentar atirar em mim. Eu tenho aqui o Safe Cracker, que é pra eu arrombar cofres de uma vez, sem gastar a ação, sem precisar hackear nenhum mainframe, também vamos falar dos mainframes daqui a pouquinho. Eu tenho aqui uma dose de adrenalina, que remove todos os ferimentos de um agente, e aqui eu tenho a recarga, a munição, né? Eu posso jogar ela fora, logicamente que eu não vou jogar a minha munição fora, né? Mas, enfim, você se move com o botão direito do mouse, tá? E você seleciona as coisas com o botão esquerdo. O agente de furtividade, ele tem essa aureazinha aqui de movimento dele é mais amarelada, e a dos outros personagens de não tá amarelada tá azul, e eu vou mostrar porquê. Deixa eu só passar o primeiro. Eu podia ter feito um negócio ali, mas eu vou mostrar de qualquer forma. Aqui tá azul porque eu estou no modo de correr aqui, run. Se eu clicar aqui, eu vou começar a andar furtivamente, e aí eu vou começar a andar com essa aura amarela. O agente de furtividade não tem opção de trocar, ele sempre anda furtivamente, ou seja, ele nunca faz barulho. Então eu vou correr pra cá, gastar o meu movimento, ele tem uma boa quantidade de movimento. E aqui eu tô de frente pra esse console. Como vocês podem ver, não tem nada que eu possa fazer de ação nesse console. Por quê? Porque a interação com ele não é feita através daqui. Se fosse um cofre, eu poderia abrir ele. A interação é feita através desse visual meio Tron, né? Depois do Tron, todo visual de ciberespaço passou a ser azulado, digamos assim. E aqui ele mostra o que eu posso fazer. Eu não tenho CPU Points. CPU Points são necessários pra eu poder invadir, hackear sistemas e abrir cofres. Beleza? Então eu vou voltar aqui, como eu não encontrei nenhum painel que eu possa hackear pra ter CPU Points. Então por enquanto eu não posso fazer nada com isso aqui. Vamos voltar um pouquinho. Como vocês viram ali anteriormente, quando eu tava andando, eu vou só mostrar pra vocês aqui que eu posso trocar entre o Stealth. Eu ando bem menos quando eu tô em modo de furtividade e aqui quando eu tô correndo. Se eu sair correndo, o que vai acontecer é que vocês vão ver que tem uma aura que vai se expandindo em volta do boneco. Isso quer dizer que eu tô fazendo barulho. E ó, tá vendo ali? Ele tá mostrando pra mim até onde vai essa aura de barulho, uma vez que eu ando até aqui. Então olha só, se eu vier até aqui, a sorte que não tinha nada desse outro lado da parede aqui próximo dessa porta. Senão eu iria ouvir o meu barulho. Então aqui eu posso dar uma bisbilhotada pra dentro. Então eu clico aqui no pique e aí eu vou ver que não tem nada diretamente em frente à porta. Mas pra eu poder olhar em volta, eu preciso abrir a porta, que também faz barulho. E aí agora quando eu der outro pique, ele vai olhar pra um lado e ele vai olhar pro outro. Pronto. Agora eu sei que não tem nada aqui. Por que que isso é importante? Porque às vezes você vai ter câmeras assim nessas esquinas aqui dos corredores e das salas. Então você precisa tomar cuidado quando você estiver avançando. Pra você não ser pego de surpresa por uma câmera. E isso comprometer a sua furtividade. Afinal nós somos espiões e isso aqui é um jogo de espionagem tática por turno. Aqui no canto eu tenho o rastreador de alarme. O rastreador de alarme são 20 turnos pra você percorrer toda essa fase, todo esse andar do prédio. A saída dele fica aqui. O elevador inicial que eu saí tava aqui. Eu tenho 20 turnos pra eu poder conseguir capturar, na realidade não é capturar, né? É coletar o maior número de pistas, digamos assim, né? De informação e de material sigiloso durante esses 20 turnos. E também eu posso aproveitar esse tempo pra poder resgatar agentes que foram capturados e que estejam nos andares do prédio. Esse rastreador pode aumentar de diversas formas. Ele pode aumentar se eu for visto por uma câmera. Ele pode aumentar se eu matar um dos guardas do local. Porque eles possuem implantes cardíacos que mostram o batimento cardíaco dele. E se esse batimento cardíaco cessar, ele vai acionar um alarme e vai aumentar esse rastreador em um. Ou seja, ele vai efetivamente ter perdido um turno, tá? Outras formas são eventos que acontecem ao longo do jogo. Como se eu abrir um painel ou se eu abrir um cofre. Ele vai perguntar se eu quero fazer uma determinada coisa ou não. E a consequência disso é esse alarme subir ou descer. Pode ser em dois, três, um. E aí vai variar da situação. São eventos aleatórios, então isso daí é o que você pode esperar de forma, como o nome já diz, aleatória. Você não vai saber. Qual foi o seu resultado? Ó, avancei aqui. Apareceu ali, né? Corporate Activity. E depois Agency Activity. Muito igual o X-Con Enemy Unknown, né? Que aparece Alien Activity pra mostrar que é a vez do oponente, do inimigo. Então eu tenho aqui, por falar em X-Con, eu tenho aqui uma das ações, é o Overwatch. Que permite que eu fique atento a qualquer tipo de inimigo que entre no meu campo de visão. E eu automaticamente vou efetuar um disparo de contramedida na direção dele. Eu vou abrir aqui a porta e vou dar uma esbilhotada novamente pros dois lados. E vejam só, nós temos uma câmera aqui. E aqui eu tenho um Pass Card, um cartão de passe. Que seria muito útil pra abrir, por exemplo, essa porta aqui. Só abre se eu tiver um Pass Card. Só que pra eu poder entrar ali, eu teria que primeiro desativar essa câmera. E pra eu poder desativar essa câmera, eu preciso de CPU Points aqui no Mainframe. Só que eu não encontrei nenhum console até agora. Então o ideal seria eu não avançar pra cá. E sim, na realidade, eu vir checar essas outras salas aqui. Como eu tô com um agente de furtividade, eu posso vir correndo tranquilamente. Ele não está fazendo barulho nenhum. Inclusive, ele abre portas sem fazer o barulho. O que é bem interessante também. Vou dar um pique lá pra dentro e observar que não tem nada dentro dessa sala. E agora eu vou andar com o meu robôzinho aqui. É o meu amigo Grant. Ele sim, ele é um robô. Ele é um ciborgue, sei lá. Ainda não sabemos ao certo. Como tá em Alpha, não dá pra saber a história dos personagens, das classes. Ele, como vocês podem ver aqui, ele é um engenheiro nível 0. Então ele é um agente engenheiro. E dentro das informações dos personagens, você tem ali, ó, silencioso, move-se rápido, fast movement. Infelizmente, tem alguns erros ainda de digitação, como vocês podem ver ali. O movement está faltando a letrinha E. Isso é normal, acontece. O jogo está em Alpha. Arma de dardos, que serve pra eu nocautear os caras por algum tempo. O que é muito útil, visto que se você matar os guardas, você tem dois turnos antes de que o seu rastreador de alarme suba em um passo. E ele é vulnerável. Isso quer dizer o quê? Pô, o cara só tem dois de vida, como vocês podem ver aqui no marcador de vida dele. Eu tenho aqui esse meu robô. Você vê que o marcador de vida dele está em branco e não em laranja. Por quê? Vejam só. Aqui ele está em laranja e só está três. Mas está escrito ali, ó. Electronic Scanning é uma das minhas habilidades. Está aqui. Eu posso até gastar a minha ação pra isso. Eu acho que eu vou fazer isso porque o raio de ação do Electronic Scanning é bem grande. Olha só. Está ali mostrando até onde vai. Isso vai cobrir, por exemplo, essa área aqui que eu talvez não esteja enxergando. Então eu vou usar aqui o meu emissor sem fio, meu wireless emitter, que vai mandar um pulso pra ver se ele detecta alguma coisa. E nós temos aqui dois computadores dentro dessa sala, dois consoles, dois painéis aqui que vão me garantir um ponto de CPU cada um caso eu consiga hackeá-los. Além disso, esse mesmo personagem, esse engenheiro, ele tem como hackear computadores à distância. Só que eu já gastei a minha ação usando o emissor pra saber onde estavam esses computadores, né? E basicamente agora, como acabaram as minhas ações, o ideal mesmo era dar um pique pra olhar, já que o meu emissor não mostrou nenhuma câmera aqui, mas ele não iria mostrar se existem agentes. E como eu estava falando, aqui eu tenho os pontinhos, eles estão em brancos porque ele é shielded, ele tem um escudo que protege ele. Então, pra quem já jogou, por exemplo, League of Legends, eu sempre dou muito exemplo de League of Legends porque eu gosto bastante. Lembra muito a passiva do Malphite, que você segura um impacto, mas ele não segura o resto. E aí depois passa o turno e aquele escudo vai voltar à atividade. O escudo é sempre de 4 pontos, se eu não me engano, o que é muito bom, porque ele vai segurar os 4 primeiros pontos de dano e depois começa a tirar os pontos de vida do robô. O que não é muito bom quando você toma um ataque crítico, né? O crítico vai sempre detonar o teu shield e detonar a tua vida. E aí não tem quem te salve. E ele também tem aqui o Shock Trap, o que é muito legal. Você pode colocar uma armadilha de eletricidade numa maçaneta de uma porta. Então, quando alguém abrir, e sim, isso inclui você também, essa pessoa vai ser atordoada por alguns turnos. Normalmente de 5 a 6 turnos, o que é muito bom, é um bom tempo de atordoamento. Então você pode fazer armadilhas, como colocar uma armadilha de choque na porta e começar a correr perto da porta pra fazer barulho e convencer... Convencer não, enganar um agente, um guarda que estiver dentro daquela sala e ele correr na direção da porta, abrir e levar o choque. Isso é uma boa combinação quando você captura, por exemplo, câmeras que vai te mostrar a situação dentro de uma sala E aí você vai poder ver se tem um guarda lá dentro e você planejar as coisas de uma forma mais adequada. Então, eu passei o turno agora. Teve aqui o Corporate Activity. Eu vou vir até essa porta aqui e vou dar um pique. Primeiro pra ver o que tem diretamente em frente à porta. E vejam só, nós temos aqui um guarda. E eu não vou fazer muita coisa enquanto ele estiver ali. O que eu vou fazer, na realidade, é vir aqui e dar um pique dentro dessa sala. Não tem nada. Vou abrir a porta, dar outro pique e olhar pros dois lados. A chance de ter uma câmera aqui era quase nula porque essa porta estava muito perto da quina. Raramente não tem câmeras próximas de quinas assim. Como vocês podem ver, deixa eu voltar aqui. Daqui mesmo eu já consigo hackear o console porque, na realidade, eu estou usando o meu emissor wireless. Então, eu poderia economizar o meu movimento e hackear daqui mesmo. Não vai fazer diferença porque eu vou querer capturar o outro console que está do lado. Então, whatever. Pronto, e já vou andar na direção do outro. E aí, no próximo turno, eu vou capturar. O problema é que agora eu estou aqui diretamente em frente a esse guarda. Se eu abrir, ele vai me ver. Não tem nenhuma discussão. Ele vai me ver. A vantagem é que, como está no meu turno e ele não estava em Overwatch, quando a pessoa fica em Overwatch, ela fica apontando a arma para frente. Então, é bem fácil identificar isso. Como ele não está em Overwatch, eu vou abrir essa porta e ele não vai fazer nada. Ele só vai dizer, oh, meu Deus, intruder sighted. E eu posso, inclusive, me aproximar dele para garantir que ele vai ser nocauteado. Só que antes, eu vou dar um pique e observar que nós temos aqui uma câmera de segurança logo dentro dessa sala. Eu poderia simplesmente disparar nele aqui. Ele ia cair. E mesmo assim, a câmera não iria fazer nada porque ela só alerta se ela vê agentes e não alerta se ela vê corpos. O que é uma coisa meio esquisita. Então, eu acho que eles devem, mais para frente, equilibrar isso no jogo e incluir essa questão também. De qualquer forma, eu tenho o CPU Point sobrando aqui e eu posso simplesmente... Capturar a câmera e garantir, mesmo que fosse o fato de que a câmera iria denunciar o corpo. Mas olha aqui, eu tenho 100% de chance de acerto. Ou seja, eu não preciso nem me aproximar dele. Eu vou causar 2 de dano e o crítico é 40%. Não vai fazer diferença, pois a arma que eu tenho é uma arma de dardos. Então, não é o dano em si e sim o tempo de nocaute dele. Então, eu vou vir aqui nessa direção. E vou passar o turno. Bom, galerinha. Daqui para frente é só isso. É ativar os... Deixa eu até capturar logo esse mainframe aqui para mostrar para vocês uma coisa. Esse é um database, né? Então, ele vai basicamente mostrar para mim onde estão todos os consoles e câmeras. Na verdade, acho que câmeras ele não mostra não. Deixa eu ver aqui. É, todos os painéis do andar que ele mostra. Então, eu tenho mais aqui, alguns, né? Então... Eu vou dar um hijack nesse... Ah, aqui apareceu um dos eventos aleatórios que eu falei. Depois de eu ter invadido o painel, Grant, que é o nome do meu engenheiro, né? Percebe uma linha de texto piscando na frente dele. E está escrito, me diz onde você está, eu vou tirar eles da sua cola. Ou seja, é algum tipo de hacker agente, né? Filtrado, que está querendo me ajudar. Mas também pode ser um... Um... Uma... Um... Vamos dizer assim, um... Um guarda, ou alguém de dentro do lugar, ou outra agente. Enfim, alguém tentando descobrir onde eu estou, né? Então, existe o risco de revelar a minha localização. Eu posso deixar isso quieto, não fazer nada, né? Ou então, eu posso me arriscar. Eu vou me arriscar só por propósitos de demonstração. E aí ele diz, nossa, você é muito ingênuo por um agente secreto. A mensagem desaparece rapidamente da tela e ela começa a piscar em vermelho. O rastreador aumentou em dois. Então, de cinco vai aumentar para sete, como vocês observaram ali. Ou seja, eu me ferrei no processo, não tem problema. Eu vou voltar... Pra cá. Eu posso, agora que eu tenho mais um ponto de CPU, eu posso... Simplesmente desativar essa câmera aqui. Agora eu posso entrar nessa sala e pegar esse cartão, mas é meio que inútil, porque essa porta daqui... Eu já fiz o que eu queria desse lado de cá, então eu nem vou passar por lá. O meu turno já acabou, não tem muito mais o que fazer. Na realidade, eu posso me mover aqui ainda. E observar dentro dessa sala. Não tem nada. Tem um cofre, eu acho, ali dentro. Sim, é um cofre. Então eu posso vir até aqui. E aqui tá aqui, roubar créditos. Roubar o dinheirinho de dentro do cofre. É basicamente isso, o Incognita, por enquanto. Tem muito a oferecer. Esse jogo tem um potencial enorme, entendeu? Eu não consigo deixar mais claro isso do que com toda essa experiência que vocês tiveram aqui até agora. Observando o jogo. E ele tá vendendo no site incognitagame.com. É da Clay Entertainment. Eu vou deixar o link daqui na descrição do vídeo. Por enquanto só dá pra você comprar ele por lá. Mas, assim como o Don't Starve foi no início. Ficou bem barato. 20% de desconto. Você ganhava uma cópia extra e tudo mais e tal. Ele está com o mesmo modelo de vendas no site. Você não vai conseguir o acesso antecipado dele diretamente pelo Steam. Mas, se você comprar pelo site, você vai ganhar uma chave de acesso antecipado do Steam. Que você vai ativar no seu Steam. E você vai poder jogar o jogo diretamente por lá. Afinal, o alfa dele, o único jeito de jogar é lá. Não tem uma versão stand-alone. Você vai, basicamente, comprar o jogo através do site do Humble Bundle. Então, isso também vai ficar salvo no seu perfil do Humble Bundle. O que é uma coisa muito interessante. Muitas empresas estão fazendo isso ultimamente. E o jogo está custando 20 dólares por essas duas cópias. Mais a trilha sonora. Ou, com desconto de só 15%. 17 dólares e duas cópias sem a trilha sonora. Vale muito a pena. Eu comprei o Don't Starve na época do alfa. Só dava para jogar pelo Google Chrome. E eu paguei muito. Eu acho que eu paguei uns 14 reais. Dava 7 reais para cada um. Se você estivesse dividindo com alguém. Hoje o jogo está por 25, 29 reais. Sei lá. Então, peguem o quanto antes. Vale a pena. Só desse alfa daqui. A gente já vê que o jogo vai ficar bom. E a Clay normalmente não dá ponto sem nó. Os caras não deixam a desejar. Todos os jogos deles são maravilhosos. Mark of the Ninja. O Itz é legal. O Shank é maravilhoso. E o Don't Starve, não preciso dizer. É o carro-chefe, inclusive, desse canal aqui. Eu peço desculpas a vocês por eu não ter feito vídeos recentemente de que saiu e você não viu. Mas, como pensei aqui com vocês. Eu tenho andado um pouquinho ocupado. Vou fazer um vlog a respeito disso mais na frente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Salsa. Esse foi mais um. Saiu e você não viu. Incognita Alpha. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.